Começou o mês de outubro e a partir de agora, eleitores, candidatos e partidos devem ficar ainda mais atentos ao calendário eleitoral. Por exemplo, a lei prevê que a partir de hoje, eleitores não podem ser detidos ou presos. Mas existem exceções. Entenda. A partir desta terça-feira, portanto, cinco dias antes do primeiro turno das eleições municipais marcadas para o próximo domingo, eleitores não poderão ser presos ou detidos. De acordo com esse advogado eleitoral, o Código de Processo Penal estipula só algumas exceções. Com exceção de um flagrante delito, ou seja, a pessoa está cometendo ali naquele momento um crime e com exceção dos crimes inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis? É, por exemplo, o tráfico de drogas, é a tortura, é o racismo. Ou seja, se alguém estiver com o decreto de prisão em aberto por esses crimes, eles serão presos. Mas, importante dizer, toda prisão deverá ser, o preso deverá ser levado imediatamente ao juízo para ele identificar se realmente aquela prisão é possível ou não. E se for uma prisão com o abuso de quem esteja realizando, com o abuso da autoridade, seja policial, esta autoridade poderá responder também criminalmente por isso. Por quê? Porque a ideia da legislação é fazer com que não sejam utilizadas as autoridades, a instituição, a polícia e o judiciário para perseguir determinados eleitores ou determinadas linhas partidárias. No calendário eleitoral, outras datas devem ser respeitadas. A partir do dia 3 de outubro, chega ao fim a propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na TV. Comícios e utilização de aparelhagem de sonorização e debates em emissoras de rádio e TV também serão proibidos. Já na véspera das eleições, no dia 5 de outubro, encerra a distribuição de material gráfico e a realização de caminhada, carreata ou passeata. Atiradores e caçadores ficam proibidos de transportar armas de fogo. Datas importantíssimas, tem que ficar atento. Propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV, só até quinta-feira, assim como os comícios.